Fala meu povo galerístico, vamos, olha o bueiro, nossa onde eu parei, quase que eu pus o pé dentro do buraco, eu já caia já, aí morreu, piranha, é, eu tava ligado, fazia um tempão, foi só eu querer sair, ela morreu, vamos pra vinheta, aí já nós volta, pra mais um vídeo aqui no canal do Gore, ok, 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 ok. E aí meu povo galerístico, como estão as coisas pelas bandas de vocês, aqui pelos meus lados tá tudo legal, tá tudo chique, tá tudo bacana, eu só tô chegando aqui pra falar o seguinte, ó, quem vai, ai meu Deus, que barulheira, quem vai pro Bauru Shopping, é, como é que fala, olha, esse não tá dando certo, ele vai reto, mas tá vindo muita gente lá de baixo, então vamos ter que esperar mesmo. E tipo assim, ó, e se eu soubesse que aquele carro tá, se eu visse antes que tá dando certo, dá pra eu ter ido, mas, ok, vamos esperar, uma Rayabusa, essa eu conheço, viu, Diogo, Diogo, Pantera Negra, a Rayabusa eu conheço. Não sei se vela, se ela é feio pra caramba, né, pensa num carro feio, não dá pra ir porque a moto tá carcada. 7.17, ó, meu Deus do céu, viu, esses dias minha moto caiu, e esse retrovisor aqui ficou meio banguela um, ele ficou meio, meio lelé, mas eu apertei ele, ele ficou certo. Ó, aqui que eu vou fazer curso de dublagem o ano que vem, ó. Segue eles no Instagram lá, digita lá, é Cinema Hollywood, acho que é Escola Hollywood, um negocinho, digita lá, coisa Hollywood, não vê que nós vai, hein, não vê que nós vai. A não ser que, ai, caramba, ficou laranja já. A não ser que você não tenha, assim, muita, muita, sei lá, muita prática na fala, né, Pediatura, ó, sem querer o cara não sabe o que tá acontecendo, ele tá buzinando, o cara dá uma fechadinha, ele já vai pra casa do chapéu, já. Onde é a casa do chapéu, hein? É na chapelaria, né, não é? Não, mas essa casa do chapéu que vai aí quando bate de moto, essas coisas, acho que é outra casa do chapéu. Essa casa do chapéu aí não tem boca, não. Lá você não vai comprar chapéu, lá você vai pra ficar pra toda a eternidade. Porque é o seguinte, hein. Ô, mas não é uma merda. Bem, parece que ficou verde. Pô, não pode falar merda no vídeo, pode falar merda? Putz, eu falei merda, hein. Eu acho que não pode falar merda no vídeo, mas eu falei merda. Mas beleza. Depois dessa vez só, não vou falar merda mais no vídeo, não. Pode ver os vídeos do Guarank, você não vai mais ver eu falando merda. E o meu banco, ele tá com um problema aqui, que ele tá rebitando, ele tá tipo jojotadinho aqui, ele tá bem bundudo. Eu não sei porquê. Vou ficar desse lado da minha setinha aqui, cegado. Vou ficar dando umas aceleradas aqui pra essa piranha não morrer. Ele tá fazendo propaganda de graça, né. Ó, o cara antes do verde, nós só vai no verde, viu, o cara da bis branca. Ô, Fugue. Ai, a placa dele é Fugue. Ai, que da hora. Meu canal vai chamar texugo negro. Tá zoando. Agora eu vou em casa. No verde nós vai? Tá verde, né? Tá verde, então nós vai. Laranja, vermelho. No verde nós vai. É agora. Vamos nessa, querido. Sem seta, sem nada. Sai do nada da rua. Aí a gente tem que parar pra esperar o bonitão. Ô, meu Deus do céu, viu. Ele não deu seta pra sair de onde ele tá, mas não deu seta pra entrar. Agora que tá parado, vai dar seta. O que adianta? No verde nós vai, hein. Eu só vou no verde, Carlos. Eu só vou no verde. Fala nisso. Não, não sei, não. Você não vai imprimir. E é ali, ó. Não vai dar pra vocês verem certinho, ó. www.llm.com.br Ih, o buraco cresceu aqui, hein. Ah, não. É só uma rota de cá. E fiz um escrito com a minha cara. É minha cara. A minha cara. É minha cara. E eu vou ver. O que é aquele cara ali? Será que é o besouro, não? Não é o besouro. Eu tenho um caminho vermelho. O besouro é um amigo meu que cola outdoor. Ah, desceu os caras da cidade outdoor. Ah, não. É o coquinho. É o coco, querido. Vamos ver se eu gritar, você vai gritar. É o creolão do Texas. Espera aí, gente. Está ventando demais. Santo Amaro, secos e molhados. Pior que nós vamos bater um papo, hein. Eu vou vir aí comprar uns negócios. Negócio. Dei certo, hein. Dei certo. Cara, ele também dá certo. Bom, vai entrar na casa dele, né. Tem que dar certo. E aí, mãe. Da onde esse vento veio, mano? E aí, cara. Não acabou ninguém. Nem de lá, nem de casa. Vai esperar? Aí, ó. Agora vem vindo uma moto ali, ó. Não está dando certo. Quer ver que vai virar? Eu estou falando a verdade, mano. Se vocês gostarem de algum vídeo aqui do canal, compartilha com alguém. Compartilha aí na sua rede social, no seu Facebook, sei lá, no Twitter. Vai lá no Instagram. Fala, ó, eu vi um vídeo da hora lá no YouTube, do Dr. Gore, do Motovlog e tal, não sei o que. Compartilha aí para ver mais gente ver. Não dei certo, mas é perdão aí. Não dei certo, mas é feliz. E aí, tchauzinho. Tô dando certo. O carro deu certo também, mas eu cheguei primeiro. Na curva. Eu não vou ficar parado, perto da curva, esperando o cara passar, porque eu já dei certo também, né? Tá vendo? Cara. O cara desviou do carro e veio para cima de mim. Ah, meu Deus do céu, viu? É anteriormente, hein? Por quê? Mas está vermelho ainda. Vamos esperar. Vamos esperar e no verde nós vamos. Ficou vermelho do outro lado, no verde nós vamos, agora nós vamos. A menina com o cachorro em pedido de rico ali. Então é o seguinte. Eu cobri o microfone aqui com várias espumas. Vamos ver se ele vai captar mais a minha voz. Sabe o que eu não entendo? Não vamos por vinheta não. Vai, vamos direto. Onde o microfone está? Ele pega mais o escapamento da moto. Está lá atrás. Está certo? A minha voz está aqui em cima do microfone e não pega tudo. E eu não entendo por que que isso acontece. Mas, enfim, a moto, ela não está... Se eu parar de acelerar, ela morre. E para pegar é um desespero só. Então é o seguinte. Nós temos que ficar acelerando. Olha lá. Morreu. Vamos ver se ela vai pegar. Se não pegar, eu vou ter que ir. Ah, pegou. Vamos levar lá nos caras da Box 3. Vamos ver que não vai, hein? Esse daqui é mais amigo. Esse daqui é do mal. Vamos ver se ela vai pegar.